Olá! E aí, tudo bem com você? Hoje estou aqui no canal Aula Criativa para homenagear os professores deste Brasil e do mundo inteiro. Eu sou professora Carla, idealizadora do canal e também fui uma criança que adorava brincar de escolinha. Uma das brincadeiras preferidas era ser professora da minha irmã, das minhas bonecas, das minhas amigas. Cheguei a fazer o magistério também e no magistério eu me encontrei. Eu gostava de sair de sala e fazer atividades com as crianças no pátio, em formato de brincadeira, aliado a muitos estímulos que eu recebi através da família, dos esportes, da arte, da dança. Eu acabei fazendo essa ligação entre a educação física e o magistério. Então, hoje eu estou ainda mais feliz por estar logo, logo concluindo também mais uma pós-graduação em psicomotricidade, que trouxe um olhar diferenciado para mim, para minha vida, para o outro, para os meus alunos, para com todos com quem eu me relaciono. Eu até escrevi algumas palavras, vou ler para vocês a minha homenagem aos nossos professores. Vamos lá? Se durante a vida dita normal, vocês buscavam se reinventar em suas metodologias e atividades, hoje, momento em que estamos saindo de uma pandemia, percebo o quanto fomos corajosos em abraçar as tecnologias. Com o apoio das famílias, passamos e ainda continuamos a ultrapassar a retomada com o ensino híbrido. Por sua vez, também trouxe muito aprendizado. Professores, recebam o meu reconhecimento, com muitos aplausos por tudo que dedicaram aos meus filhos, aos alunos de ontem, de hoje, às famílias, às escolas, enfim. Desejo que cada um sinta-se bem, com sentimento de missão cumprida, com esperança em dias melhores e certos de que nesse planeta escola, nós somos tão aprendizes quanto ensinantes. Que Deus abençoe cada um em sua jornada, repleta com muito amor, carinho e, acima de tudo, seguiremos com comprometimento, dedicação e responsabilidade. Parabéns para vocês, professores, que merecem todos os nossos aplausos bem fortes e de pé. Um beijo, fiquem com Deus, tchau!